Olá meu irmão, minha irmã, quarta-feira da quarta semana do tempo do Advento, dia 21 de dezembro. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Seja bem-vindo, bem-vinda você que pela primeira vez nos encontrou no YouTube, muito possivelmente porque o YouTube nos recomendou a você e ele faz isso à medida que esses vídeos ganham o joinha, o like, tá bom? Então deixa aí o seu joinha, o seu like, isso impulsiona o vídeo para mais pessoas e quem está chegando pela primeira vez se inscreve aqui no nosso canal, é só você clicar aí nesse sininho e ativar as nossas notificações, tá bom? Queridos, deixa o padre falar algo para vocês aqui, eu quero recomendar algo para você, tá bom? Ou para você até recomendar para o seu padre e para a sua comunidade. Muitas pessoas perguntam, às vezes, qual liturgia o padre usa. Eu gosto muito de usar um subsídio litúrgico para a missa diária, que é esse aqui, ó. Se chama O Pão Nosso de Cada Dia. Nós vamos colocar aí na tela para você o site, o telefone de contato. Eu não ganho nada para fazer essa propaganda e divulgação. É porque realmente eu gosto muito. Me ajuda a preparar as homilias. Ele tem, como outras, de outras editoras, né? A liturgia de cada dia, a primeira leitura, o salmo, o evangelho, o oremos, um breve comentário inicial. Mas ele é muito bom e mais generoso nos comentários, sobretudo quando tem memória de santo. Assim, eles são muito mais generosos ao contar a história, a colocar coisas importantes da vida do santo. Mas, sobretudo ainda, o comentário, a leitura que tem ali, os apontamentos, assim, da teologia, da exegésia do texto. Não é nada profundo a ponto de que você não vai entender, que só o padre entende. Mas também não é rasinho. É bastante generoso os comentários. Eles trabalham algumas expressões, algumas palavras. Eu, como padre, vez em quando estou aprendendo coisas com esse subsídio litúrgico aqui, que eu recomendo muito e parabenizo quem faz. Então, fica aí a dica pra você. Tá na tela, tá bom? Faz a assinatura, você pode fazer individual, pode fazer pra sua comunidade, pra sua paróquia. Mostra pro seu padre. Eu recomendo muito. Acho que vale muito a pena. Padre, qual que é a diferença dessa revistinha pro seu diário espiritual lá do site? Bom, primeiro que isso aqui é físico. Vai no seu correio. O nosso diário espiritual tá dentro do site, pra você ler na tela ou se quiser imprimir. E lá, o meu diário espiritual, ele é uma humilhia por escrito, diferente desses apontamentos aqui. E lá tem as perguntas, tem as orações e todos os outros conteúdos em vídeo também que estão lá. Então, isso aqui é muito mais um subsídio. Mas que eu acho que valeria a pena você conhecer. Você que é catequista, pregador ou que me acompanha aqui todos os dias também. E eu recomendo vivamente aos padres. Eu sei que muitos padres me acompanham. Eu acho que vale muito a pena, tá bom? Então, vamos ao evangelho dessa quarta-feira. Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 45. Diz assim. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós temos o encontro da Virgem Maria e Santa Isabel. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se encontram. E Maria cumprimentou a Isabel, né? Então, nós vemos aqui que através de Maria coisas acontecem. Porque ela leva consigo Jesus, né? E aí nós temos aqui Maria como uma grande matriarca da fé, né? E Maria partiu. Assim como Abraão, Gênesis 12, 4, né? Abraão que é convidado a partir. Maria também vai em direção a Isabel. Esse partir, esse viajar, né? Faz muito parte da fé. O ir, o partir, o sair daqui, ir para lá. O ir anunciar, o ir encontrar. Essa experiência de Deus que nos desloca, né? Que nos faz andar. Então, Abraão partiu. No próprio evangelho de Lucas, lá em Lucas 2, 16, tem também, né? Que os pastores, ao ouvirem o anúncio do anjo, partiram, foram ao menino Jesus. Depois nós vamos ver em Lucas 9, 51. Jesus partiu com decisão, né? Em direção a Jerusalém, a subir para Jerusalém. Depois, em Atos 1, 8, a igreja que é chamada a partir em missão para todos os lugares da terra. Então, a experiência com o Espírito Santo, a experiência de Jesus, nos leva a partir. E aí, Maria parte ao encontro de uma mulher fiel, o Santo Isabel. O Santo Isabel está grávida ali de dois mil anos de espera, né? De toda a história da salvação do povo de Deus. Isabel, que significa, né? O meu Deus é cumprimento, no sentido, meu Deus jurou. Jurou e cumpre. Portanto, em Isabel, todo o povo e toda a história da salvação também está sendo honrada e redimida. O Senhor jurou e ele cumpre nessa visita da Virgem Maria, nesse grande encontro, né? Dessas duas mulheres santas, onde Maria leva Jesus. E aí, então, Isabel vai ficar cheia do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo no Evangelho de Lucas e também Atos Apóstolos, que é da escrita de São Lucas, é algo muito próprio, né? Desse evangelista, quando a gente vê lá, por exemplo, que ele vai dizer que João Batista ficou cheio do Espírito Santo, Zacarias ficou cheio do Espírito Santo, o velho Simeão no tempo fica cheio do Espírito Santo, Jesus fica cheio do Espírito Santo no batismo, depois a igreja cheia do Espírito Santo lá no Pentecostes. Olha que lindo a mediação de Maria, o sim de Maria. Mas também a nossa fé pode nos dar tudo isso, com Maria através dela, mas na nossa fé sermos cheios do Espírito Santo, né? E visitados, a visita de Maria. Zacarias também, no seu cântico, quando vai falar de João Batista, diz que Deus visitou o seu povo. Quando Jesus cura, cura não, né? Faz aquele milagre, ressuscita o filho da viúva de Naim, não é isso? Lá em Lucas 7, 16, o povo diz, Deus visitou o seu povo. Quando Jesus chega em Jerusalém e chora, chora por quê? Jerusalém não soubeste reconhecer o tempo em que fostes visitada, e Jesus também que visita a casa de Ezaquiel, a visitação de Deus. Com Maria, através de Maria, mas em resposta à nossa fé, somos visitados pelo Senhor. E aí, Maria é proclamada por Santa Isabel como mãe do Senhor e como bem-aventurada. Bem-aventurada é aquela que acreditou. Acreditou no quê? Na palavra. Jesus também vai dizer isso lá em Lucas 11, 28, né? Felizes, bem-aventurados os que ouvem a palavra do Senhor e a põem em prática. Portanto, nesse Natal que está chegando, convidemos Maria a nos visitar. Através da oração do terço, da oração da Ave Maria, Jesus nos visita com Maria através dela, mas vem ao nosso encontro para nos dar o Espírito, para nos visitar e para nos dar o dom da alegria, que é o outro fruto que Isabel colhe dessa visita, né? A criança ali no ventre, cheio de alegria. Portanto, esse exultar de alegria em Deus, nossa alegria é Deus, no meio da correria desse fim de ano, dos compromissos, talvez já até da ansiedade com o ano que vem, com as coisas que a gente não resolveu agora, ficou para depois, mas existe uma alegria que é do Espírito, no Espírito e que vem de Jesus Cristo através da Virgem Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.